Música Olha, eu espero que o ano seja muito melhor do que o ano atual. Todas as perspectivas que nós temos hoje no momento é de que de fato a gente tem um 2022 muito melhor. Apesar do cenário político e tal, eu acredito muito que 2022 será melhor. Basta a gente ver o tanto de empresa que temos abrido ultimamente, a quantidade de emprego que tem sido gerada e nós cientistas estamos com muita perspectiva de novas vacinas no mercado. Então, eu acredito que 2022 será muito melhor. Claro, claro que eu acredito. Na verdade, isso é meio que no meu... Eu, como não conhecia muito, eu sempre imaginei que precisava desse tipo de prêmio e ele já existe. Então, eu estou muito entusiasmado, gosto muito disso. Eu acho que, de fato, esse prêmio líder vem a calhar nesse momento e que isso vai servir muito mais como incentivo ainda para quem, de fato, está trabalhando em prol desse país. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA